Eis-me, ó pedras fiéis Do santuário, do tabernáculo, do testemunho que há no céu Já que entusiasmadamente Nada é do bem bem beneficiado A minha criação vivente Verificando-se no tempo da fé A obra do testemunho Diante do meu sábio, santo trono vivo Eis a caridade De um abuso branco O santo tabernáculo vivente Apanhou entre os vivos de uma ilha O menino vivo 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 Entrou a pedra viva Do mundo de santo arrancada Sem ser um monte de homem trabalhado Eis aqui óperas fiéis O que o rei dos arcanjos Anuncia a vos Sois benditas Desde a mais insignificante Até a rocha mais elevada Eu, o rei, o príncipe dos príncipes de oriente O filho Dez pedras vivas Do santuário Do tabernáculo Do testemunho Que é o céu Deste fio e do testemunho Dessa grande levantança Dessa grande longa Que é o rei do testemunho